Eu não ganho nada, né? Eu não ganho nenhum bônus, nada, assim, tipo assim, eu identifiquei o cara, podia ter deixado entrar, tipo assim, ó, pela bravura do cara. Inspetor, o Ministério do Trabalho insistiu em um programa especial para controlar o trabalho imigrante. Viajantes com propósito de trabalhar devem apresentar um visto de trabalho válido, ok? Papers, please. Visto de trabalho. Plano de estabilidade, tempestadia, ficaria em um mês e pouco. Ramo Pesca, você é da Federação Unida, eu reconheço esse coisa. Confere, o cabelo tá um pouquinho diferente, mas os dados conferem. Até 1º de Fevereiro de 1983, 18, ok. Aí tem que ver o bilhete de entrada também, Jane Ari, Jane Ari, trabalho dois meses. Ela falou dois meses, ficaria em um mês e pouco. É, ok, confere. Passaporte tá certo, é isso aí? É isso aí, chat. Tchau, tchau. Não causa problemas, infelizmente. Certeza que não vai questionar? Não. Tudo certo. Papers. Qual o propósito da viagem? Venho trabalhar, meu Deus do céu. Culinária. Fico meio ano. Ah, ei. Mas Cristo amado. Esse é o trabalho. Ou é só um bico também? Sei lá. Obristão, Reed Augustine. Culinária. 16 de dezembro, 1º de junho, ok. Deixa eu confirmar o número do passaporte, pelo amor de Deus. Tudo certo. Reed Augustine. E aí, tá tudo certo. Culinária, chat. Exatamente. Oh, por favor, me ajude. O homem chamado Davi Ludum prometeu a mim e a minha irmã trabalhar em Arstotzka. Não confiar nele. Tenho emprego aqui, tempo de estadia. Vou ficar três meses. Não confiar... Não confia nele. Tema... Temo que tomará meu... Minha passaporte... E começará a trabalhar por Dell. É isso que tá escrito. Ele está em fila hoje. Por favor, faça algo. Ok, não é esse cara. Construção. Enfim, deixa eu deixar esse bilhete aqui. Construção primeiro de coisa. Quanto tempo que ele disse que ia ficar? Três meses. Ok. Até 1º de fevereiro. Parece certo. Tirei um rapid. Essa foto confere. Confere. Ative o bilhete de entrada. Betrayer do Dante. Not Betrayer. Betrayer. Passaporte confere. 12 de dezembro de 982. Tudo certo. 16 de julho. Tudo certo. Caralho. O Luba lendo. O que tem eu lendo? Por que Fills Dunk? Eu tô lendo direitinho. É porque tava... Ô, tá difícil de ler aquela letra ali. Paypars. Ok, amigão. O cara tá fazendo eu perder tempo. 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 Ele é de Arstotzka? Ele é de Arstotzka. 21 de junho. Eu preciso da identidade. Eu preciso da sua identidade. Nascimento 4 de julho de 1940. Confere. Ok. A foto dele tá descoladíssima, chat. Como assim? Glória e Arstotzka. Glória e Arstotzka. Yes. Velho amigo, olá. Eu de novo. Dessa vez tudo certo. Ok. Ele é de Obristão. 7 de agosto. Ok. Eu só preciso da sua... Ah, é da sua licença de entrada, amigão. Está faltando a licença de entrada. Ah, você é muito engraçado. Coitado desse cara, velho. Licença de entrada obrigatória. Você tem fronteira muito rigorosa. Isso é bom. Fazer um bom trabalho. Eu consegui a entrada de... Ok. Coitado do cara. Porra. Ah, é foda, né, chat. Qual o propósito da viagem? Venho trabalhar. Vou ficar oito semanas. Esportes. Primeiro de fevereiro. Ok. Ele disse que vai ficar oito semanas. E eu já apresentei uma discrepância aqui. Os dados conferem. Ok. Oito semanas é dois meses, Luba. Tá certo. Ok. Vá com calma. Vá com calma. Descansa um pouco, militante. Federação unida. 14 de... De agosto. Werner Contreiras. Werner Contreiras. Seja muito bem-vindo. O seu cabelinho tá um pouquinho diferente aqui, mas confere, né? Aqui, confere. Vai, vai, vai. Oito semanas é dois meses. Eu demorei um pouquinho. Bebe água, militante. É verdade. Deixa eu beber água, inclusive. Falando demais aqui. Você vem, eu dou boa menina. Olha, Ludum Dari. Ludum Dari. Você é Dari Ludum. Óbvio, está escrito em passaporte. Será que eu vou deter do nada só por causa do bilhete? Deixa eu ver se tem alguma outra discrepância. Só por causa do... Porque sei lá, né, chat? Meio complicado também. Ele é Arstotzka. 10 de agosto de 46. Foda-se. E aí, parça. Planejo trabalhar. Tempo de estadia. Fico meio ano. Confere. Angela... Angela, você está um pouquinho diferente. Sua foto está diferente. Não sei o que dizer. É foto minha. Digitais. Toma. É assim. Os dados conferem. Ótimo. Ótimo. Isso aqui fica comigo, né? E o que é isso? Angela. Agbaiane. Passaporte confere. Trabalho seis meses. Dois de agosto de 84. Dois de dezembro. Seja muito bem-vinda e um bom trabalho. Não é? Ela falou meio ano. Não causa problemas? Muito obrigado. Ficarei muito feliz se você não causar problemas. Eu tenho um filho doente. Uma esposa doente. Eu tenho... Está todo mundo doente lá em casa. O tio. Está todo mundo. Papers, please. Eu emigro para Arstotzka. Vitalícia. 20 de dezembro. 82. Tudo certo. 20 de... Ok. Meio Gregor. Número do passaporte. Está tudo certo. Essa licença consegue a entrada restrita. Nação soberana de Arstotzka. Bye-bye. É você mesmo, né? Só para dar uma conferida aqui. Ok. Falou, seu Madruga. Se cuide. Aquele beijo. Próximo. Tsugi. Papers. Federação Unida, né? Ficarei um mês e pouco. Está tudo certo aqui. Ok. Só queria confirmar se estava tudo certo. Caralho. Ah, meu Deus. Não é sua culpa. Calma, mas o meu filho morreu. Seu tio morrerá caso não receba tratamento. Aprimoramento disponível. Espaço para ativar a mão da espécie. Eu não tenho dinheiro. Foda-se. Zero crédito. Mais uma vez. Quadrilha de tráfico humano é desmantelada. Oficial de imigração de Grestin capturará... Captura o líder. Mais um ataque do posto do Grestin. Isso aí não foi culpa minha, não, hein? Porque o tio mora contigo. Eu não sei. Eu tenho que sustentar. Minha esposa. Meu filho. Agora não mais porque ele morreu. Mas o tio. A esposa. Desculpa. A sogra. Afim de facilitar as pessoas mais minuciosas, um scanner para revistar foi instalado em sua cabine. Suspeitamos que extremistas... Que extremistas da coletia sejam os responsáveis pelo atentado de ontem. Reviste todos os coletianos antes de aprová-los para a entrada. Coletia. Robin Julius. Ok. Eu tenho que... Eu tenho que... Devistar. Inspeção aleatória. Adorei a parte... Meu Deus. Parece que estão dando um tiro nela. Pelo amor de Deus. Ok. Tudo certo. Estarei guardando essa foto. Se você não se importa... Tchau. Ai, meu Deus. Planejo de trabalhar. Ah, eu achei que era aquele cara. Cobristão. Ficarei um mês. Odontologia. Janeiro de 83. Vamos conferir esse passaporte se tudo certo. Felix... Felix Gossmann. Good work. Bom trabalho, bro. O gemo perdido do Jorge. Basicamente. Deu tudo certo aqui, né? Papers, please. Arstotzka. Ah, 23 de agosto. Pugliese Victoria. 23 de outubro. Female. Parece que está tudo certo. Ok. Ok. Só para garantir. Sei lá. Glória Arstotzka. Próximo. Oh, está indo mais rápido em chat. Arstotzka. Ok. Eu odeio fazer isso, mas... 24 de... E o nascimento está errado também. Ah, não. É validade isso aqui. Ok. Glória Arstotzka. Ai, meu Deus. Culinária, René, Gristória. Estou de passagem? Ué, como que tu está de passagem se o teu negócio é de trabalho? Ah... Você parece essa pessoa? Ok, confere. Vamos lá. 12 de novembro. Se é erro de digitação, não é meu erro. Tchau, tchau. Paybars. Você é de... Arstotzka. Tudo certo. 30 de maio de 43. 30 de maio de 43. Ih, amigo. Esta foto não parece com você. Eu fiz uma cirurgia. Ok. Vamos pegar as suas digitais. Toma. Vamos ver se esse cirurgião foi bom mesmo, viu? Os dados conferem. Seja muito bem-vindo, Arstotzka. E parabéns para esse médico. Bye, bye. Next to... Instagram para esse vídeo real. Paybars, please. Qual o propósito da viagem? Colechia. Visitar parênteses. Vou ficar duas semanas. Porém, eu preciso... Inspecionar você, amigo. Safad e Shayad. 14 dias. Ele falou 14 dias. Vai ficar duas semanas. 17 de dezembro. Ok. Como que eu fiz para... Ah, é aqui. No livro de regras. Vou ser vencedor para uma revista aleatória. Cara, parece uma machete entrando no estômago dele. Ok. Ok. Ah, esse aqui de cima. Você cometeu um erro. Eu viro aqui. Não sei de nada. Só tenho remédio inofensivo. Te dou 10 créditos para deixar passar. Você não pode me subornar. Glória Arstotzka! Atravessando. Duas semanas. 14 dias. Tráfego. Ele realmente parece a mesma pessoa. Só mudou um pouquinho a barba. Ponzer Nikolai. 29 de outubro. 10 de dezembro. Let's go. Você foi revistado para... Você foi selecionado para uma revista aleatória. Poder. Parabéns. Next Discrepância Aponta pro Pinto Nice cock bro A republia Vou morar com o marido Ok, onde é que está a sua Permissão Onde está a licença de entrada? Eu preciso de uma? Sim querida Você precisa de uma Bye bye Falou, fechado pro almoço Zero Penalidades, mais uma vez Por que que está todo mundo morrendo, chat? Por que que está Líder colexiano registra queixa Regra, alega que revistas Sem motivo na fronteira Violam direitos Eu realmente vou morrer sozinho Ora, ora, ora Ora, ora, ora Tá só você e sua esposa agora? Finalmente Meu Deus Inspetor, os colexianos registraram uma queixa Formal Um diplomata será recebido hoje Para discussões de grande importância Passa a ser proibido Revisitar cidadãos colexianos sem justificativa Foi chamada para discussões diplomáticas Ok Ih, autorização diplomática Letra Janssova Obristão Federação Unida Arstotzka 20 de novembro de 39 Seja bem-vinda Autorização diplomática Carai Imagina você ter autorização diplomática Para entrar em algum lugar Tipo assim Ninguém pode tocar em você Tá ligado? Isso é muito louco Seu passaporte, amigão Seu passaporte, amigão Então, por que você não me deu antes? 10 de maio Einstein, Johnny Gloria Arstotzka A foto estava diferente Ah não, chat Não me diz isso Amigão E aí, meu querido Ficou feliz em me ver? Sim Ai, o bilhete não é mais válido, amigo Meu Deus, velho Ai, velho Eu não aguento mais recusar esse cara Eu tô triste Homem vendeu bilhete Diz que vale Você pode checar de novo Não aguento mais, chat Parece o Lula Não volte mais, não Você é boa pessoa Mas tem um negócio em Arstotzka Consigo o documento certo E vem te ver Não foi Eu não queria ter dito pra ele Não venha mais Sacanagem isso aí Qual o propósito da viagem? Vem trabalhar Ficarei algumas semanas Certo? Antol Cisbor Antol Cisbor 5 de janeiro Tá chegando aniversário, hein, amigão? Blá 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 bl Se algo acontecer com o Jorge Eu também vou ficar triste, viu Ah, vai tomar no cu Cidade inválida Puta que pariu Que porra é essa? A ordem aguarda Carmandrex What the fuck 14 dias É então, começou um negócio de round 6 aqui do nada Sove, Gardener Eu sei que não é esse o nome Visita 13 de dezembro Pídeo franeiro Pistão A foto É uma foto antiga Digitais Pega Nome alternativo Nenhum nome alternativo Falou Arstotzka te dá boas vindas Enquanto um cara é preso Adorei falar isso Papers, please Arstotzka Onde está a sua identidade, amigo? Por que que esse povo faz eu perder tempo? Valkov, Nikolai 6 de julho Bem-vindo, Arstotzka Bem-vindo ao seu país Carimbei tudo errado Glória Arstotzka Chate Bacon Desse Obrigado pelo Prime Federação Unida Me mudo pra cá Female Marilyn Menin Renin Ok Marilyn Renin 24 de julho Italícia Imigrar 11 de dezembro Ela só tá meio triste Mas é ela, sim Certo Alô Do not cause troubles Papers, please Arstotzka 19 De março De 54 Drex Kornan Korman Korman Ih, chat Só vou deixar entrar Só deixei entrar A ordem aguarda Vai dar merda, certeza Onde é que você é? Por Vim visitar Vou ficar algumas semanas Mês Visita Confere Alexi Glidevel Confere Pode estar um tigo diferente Na real Confere Alô Let's go Papers, please Republia Sou enviada Diplomata Gal Makover Kolesia Arstotzka Seja bem-vinda Eu acho Meu Deus Eu não tenho dinheiro pra mais nada, chat Ah, na verdade Na verdade eu consegui Eu consegui cobrir tudo Comida, aquecimento, remédio Finalmente eu consigo Prover pra minha esposa Colexiano de alto escalão Era espião Arstotzkano Desaparecido em seu posto Supostamente morto Caralho Olha a treta, chat Chegamos em dezembro Sim, eu revistei o diplomata Que veio conversar Sobre revistar Felipe Vito Obrigado pelo Pelo priming Bom, tô com esse negócio aqui De Carmen Dex ainda Um agente secreto Do Ministério da Informação Foi descoberto O Ministério da Admissão Ofereceu-se para ajudá-lo Atente-se para uma possível Desova De documentos Ainda hoje Ok Olá Você é o espião? O que? Não Então cadê seu passaporte, amigão? Sou guarda aqui Me chama Kalensky Prometeram boa posição E me mandam pra cá É o agradecimento que recebo Agora pagam quase nada Pagam o mesmo a todos Sim, mas veja Eu ganho um pequeno bônus Quando você detém viajante Quanto mais detém Mais pagam pelo processo Mas isso não é justo, certo? Você também merece receber Então corrija o problema Te dou 5 créditos do bônus Para cada 2 Que você deter Me parece bom negócio Te dou dinheiro depois que receber Vamos tirar proveito disso Tá Vem, bars Colegia Vem morar com esposa Aue Aue Crenchin Oeste Por que eu não vi o nome antes? Ah não, tá certo Não, tá errado Eu tinha visto esse nome errado aqui Esses nomes não batem Eu tenho mais de um nome Me dê sua digital Para eu ver o seu nome Nenhum nome alternativo Não há registros desse nome Isso é novidade para mim Deter Deter Detendo mais 2 Eu ganho 5 Federação unida Só estou visitando Ficarei 2 meses 2 meses Tantantã Ofreza por Unaref Joseline 9 de maio Foto confere Acredito eu Falou Tomara que eu tenha conferido A cidade Tenha lembrado Da cidade Não tenho muito tempo Fique com este envelope Guarde-o Em segurança hoje Há uma impostora Me seguindo Ela finge ser do Ministério da Informação Mas é mentira Se ela pedir o documento Entregue este Não misture os dois Puta que pariu Será que eu vou atrás? É a ordem? Eu vou Vai, Bart Pobristão Sou enviada diplomata O seu nome não bate Eu tenho dois nomes diferentes Ok Vamos ver nas suas digitais 25 de Abril Como assim? Não enche meu saco Você não tem autoridade pra isso? Parece que tenho Hum Chata Papers Visitar parentes Fica um mês Visita um mês 16 de dezembro 25 de novembro Uh Passou já Estamos em dezembro, querida Como assim? É isso mesmo Tchau, tchau Liga no FaceTime Pros parentes Viu, querida? Sou do Ministério da Informação Você tem algo pra nos entregar Peguei O jogo Peguei o negócio E ainda entreguei o documento errado Let's go Pau no cu Pau no cu desse cara Quero ver o mundo pegar fogo Republia Visitar parentes Tempos de estadia Ficaria algumas semanas Duas Ok Ah não, tá certo Ah Não, não tá certo não Não, tá certo sim Foi que você vai Carlin Ok Foto 26 de abril Vou viagem Next Filha da puta Reposta correta Estadia Arstotzka 26 de abril 23 Foto confere Droga Só porque eu li alguém no chat Falando assim O Luba tá jogando muito bem Meu nome é Carmen Dex Você tem algo que é meu Leia rapidamente Devolva o mensageiro Arstotzka é grande nação Envenenada por líderes corruptos Guerra trouxe ganância Paranoia para o governo Sei que já percebeu Ajuda a libertar Arstotzka De suas correntes A ordem da estrela Ezic Puta que pariu Ok Vamos guardar aqui Tem vários Cormandrex É então Deve ser tipo Veríssimo Estou de passagem Estadia 14 e 20 Visita Ficarei duas semanas Agora eu tô com medo De tipo assim Estou de passagem Visita Discrepância detectada E aí É verdade Estou só visitando Discrepância esclarecida Ok Eu tenho que ficar ligado Nisso também Ah Seu nome tá O nome dele tá certo Certo 11 de julho 29 de dezembro Mail Federação unida Tá tudo certo Confere o gênero O sexo no caso Tá tudo certo Tudo certo Vai lá amigão Se cuide Custa nada Faz um scan Olha o chat Viciado em scan Como assim Arstotzka Greenstein Leste Seu nome Está errado Opa Tá certo Aqui ó Os dados Conferem Libet Aiden Aiden 12 de agosto Bem-vindo bro Bem-vindo de volta A sua casa Glória Arstotzka Nascimento Ai velho Tudo bem Sem penalidade Sem penalidade Acontece 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 Sua esposa está doente Precisa de remédios Tab para ativar os carimbos Uh Let's go Chato Eu ganhei 10 de propina Tô com um pouco de vergonha De mim mesmo Mas eu deixei 9 Então tá tudo certo Aprimorar cabine Tá tudo certo Se eu usei Para o meu trabalho Tá tudo certo Colete é limpa a casa E ataca a si própria Informações falsas Resultam em ondas Desaparecimentos Eu tô sendo irônico Tá Pelo amor de Deus Tudo pra salvar a família É verdade Vamos lá 2 de dezembro Ok Isso aqui eu tenho que guardar Inspetor Autoridade das Vamos lá Vamos lá Autoridade das operações Na divisa de Greenstein Leste Nos visitará hoje Conduza-se Da melhor maneira possível Olha É ele Então Vou ser Inspetor daqui Sim Ou seja Minha responsabilidade Ok Ganhei um quadro Muito obrigado Papers Obristão De passagem Fico duas semanas Tá tudo certo Tá tudo certo Donsker Caurote Oito De julho De julho De quarenta e um Tudo certo Próximo Tem um emprego aqui Tempo de estadia Vou ficar trinta dias Tá faltando o seu bilhete Minha querida Tá só Faltando o seu Opa Não é aqui Tá faltando o seu bilhete Ahm Eu perdi a minha Isso não é problema meu Acha e depois volta aqui Não é chat Foda-se Tá ligado Papers Visitarei amigos Onde está seu passaporte O que é Passaporte Guia para visto temporário Usar apenas para recusas Ah ok Imagina se eu deixei ele em dragões Falou Não Eu não vou embora Me recuso Melhor não encostar em mim Imbecis Eu explicarei como Eu explodirei como tigre selvagem Estou meio direito de entrar Estóxica Você acha que eu brinco Mas tigre não brinca Deixa passar Próximo O cara levando lá Vai para Federação unida Estou de passagem Fico duas semanas Tráfego Tudo certo Forcing Ryovski 16 de janeiro Isso aí Vire para o scanner Piu Bye bye Papers 14 de agosto De 48 7 de setembro Isso aí Go Diga no Obrigado pelo prime Jigjard Obrigado pelo donate 50 reais Muito muito obrigado Opa Nossa gente São prontos Começamos amanhã Deixa os passar E carai Tá começando o negócio Gloria Arstotzka Muito obrigado Jigjard Pelo donate Muito 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 obrigado Tenta pendurar o quadro Mas onde? Como? Arstotzka Isabela Brubaker 13 de fevereiro Parece ela Tá tudo certo Né? Tá tudo certo Quando o negócio É tão simples assim É até estranho Go Papers Puta que pariu Peso inválido Possível contrabandista Puta que pariu Ah Ela tem o peso aqui Eu sou muito idiota Eu sou muito idiota O Bristão O que que ela disse? Me mudo pra cá Imigrar Vitalícia 21 de abril F Confere Nossa Mas na identidade Tem o peso da pessoa? Tem o peso da pessoa Chat Não sei como pendurar Não é possível Vencimento inválido Puta que pariu Eu tô viajando demais Puta que pariu Licença de entrada Tá vencida? Puta que pariu Tô viajando demais Colechia Colechia Certo aqui Certo aqui Ai meu Deus Aaron Luing É ele né? Três meses Visita três meses Certo Quinze de dezembro De oitenta e dois Papéis Por favor Por favor Peso não conferir É foda hein Tem emprego aqui Ficarei seis meses Tá faltando O bilhetinho Seis meses trabalho Seis meses trabalho Trinta de dezembro Ita Parmar Ok Dez de junho Primeiro de julho Seis meses Tá certo Ita Parmar Esse aí Peso bate Não O peso é só na identidade Dos arstotzkanos Arstotzkanos Visitar amigos Doze semanas Três meses Tá certo Vinte e dois De dezembro De oitenta e dois Baker Laura Baker Laura Dezenove de junho Dez cinco Meia um Aqui Dez cinco Tá pendurar Atrás dos caras Olha Gostei chat Vem embora Papers 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 Sobrou ainda um dinheirinho Hein chat Sobrou um dinheirinho Quem diria Era só matar Meu filho A sogra e o tio Furto no ministério Da admissão Prejuízos superficiais Pouco foi roubado Denúncia de espionagem Doméstica Antegria Delator em fuga Let's go Três de dezembro Hum Eu acho que agora Eu entendi isso daqui Mikhail Stiefen Stiefeni Stephanie Graire É isso? Saratov Mikhail Saratov Saratov Stephanie Garatiel Inspetor Um arrombamento Nos escritórios do MDA Pode ter comprometido Nossos Sinestes oficiais Nada de importante Foi roubado Mas as investigações Sugerem que documentações Exatamente Já estejam sendo falsificadas Continua Ficarei 12 semanas Só um instantinho Certifique-se de que Os documentos requisitos Apresentam selos válidos Correlacionem selos inexistentes Ou falsos Com registro apropriado Dentro do capítulo Documento de seu livro de regras Achei meio estranho Por algum motivo Ele é de impor O Bristão O Bristão Ah, 4 de março Cita Ele falou 3 meses, né? 12 semanas Seja bem-vindo Que doideira isso aqui, chat Os selos Ah, vai tomar no cu O que que eu vi? Licença de entrada falsa Puta que pariu Hoje ser o dia Veremos Não foi fácil Nem barato Jorge Costava Jorge Costava Tudo certo 3 de junho de 83 Quanto tempo vai ficar? Ele não disse Quanto tempo vai ficar Mas tudo bem Skull Seja bem-vindo, Jorge Seja muito Muito bem-vindo Arstotzka Que beleza Você demais Arstotzka demais Eu sei Aqui pra você Ops Achei que dava pra pendurar Jorge entrou, chat Nem acredito Finalmente Tava tudo certo Papers Colexia Cruzar o país Duas semanas Tá certo, Colexia? Tá certo, Colexia 14 de outubro Sana Alessia Female Tráfego 14 dias 23 de 12 de 82 Confere aqui Seja bem-vinda Bom tráfego Papers Ai, o selo tava errado Ah, meu Deus, velho Você deteve 3 pessoas Bônus é bom Eles pagam bem Obrigado Mas nem tanto Se você detém mais gente Nós dois ganhamos mais Beleza, amigão Eba Propina Shadow Obrigado pro Prime Noventa dias Três meses 13 de dezembro Confere Jesper Holander Confere Ok Deixa eu dar uma olhada Nesse selo Porque sinceramente Discrepância Não conferem Não tem que tá escrito Ah, tá aqui, ó Desculpa Por algum motivo Eu achei que tinha que tá escrito MDA É, eu tirei essa regra Da minha cabeça Não causa problemas Papers Cobristão Estou de passagem Para outro lugar Tempo de estadia Ficarei duas semanas Ok, amigão Onde está Sua licença Pois é, obrigatório A ordem sabe O nome dele Eu quero recomeçar o dia Eu quero recomeçar o dia Como é que eu reiniciei o dia Se eu sair Se eu ir pro menu principal Sai? Já era Nada de resetar Que ódio, velho Se eu reiniciar o dia A ordem sabe Uhum Uhum Que ódio Estou de passagem Para outro lugar Ficarei até amanhã Ok, dois dias Certo Que o Forge Aaron Eu já não Deixei esse cara Entrar antes Rediantegria Ai, velho Que tristeza Viu, chat Não acredito que eu deixei o cara Nossa, eu estou muito triste Quero muito reiniciar o dia Avina e a luz Obrigado pelo Prime Não cometa mesmo o erro Desculpa Eu sou burro Eu quero ajudar Eu só não sou Bom pra isso Jigjard Obrigado pelo Sub Muito obrigado Sub e Donate Muito obrigado 58 quilos 22 de março 22 de março Female Covas Ale... Kovacs Alexandra 6 de março Onde que eu vejo o selo De Arstotzka Acho que eu estou muito fedido Pontezoi Obrigado pelo Prime Eu acho que essa daí Era falsa E eu não soube ver Onde que era falsa Paypal Patrocinou o donate Pode crer Que susto Natan Torkovsavska Torkovski 9 de julho E-mail Arstotzka 67 quilos Cabelo está um pouco diferente Mas é isso Não tem nada aqui, né? Como que detecta discrepância No peso É... Aqui, ó Tem uma balança Quando ele entra Quando ele pisa aqui Aparentemente Fechado Putz Eu estou sentindo que eu... Ok Sério A esposa está bem Um estranho deixou o dinheiro Desmarque para queimá-lo Eu ganhei mil reais Um estranho deixou o dinheiro Desmarque para queimá-lo Tipo assim Não entendi Ah, assim, né? Eu não vou queimar A história de Arstotzka Em imagens e palavras Quase só palavras Eu não vou desmarcar, não Chat, é um jogo Ih, caralho Bom dia, inspetor Você está bem hoje, sim? Só algumas perguntas para você Ministério da Informação Achamos que o grupo suspeito Tenta causar confusão Achamos que alguns membros Entram por esse posto Então viemos falar com você Já viu algo assim? Algum símbolo de grupo Se tiver qualquer informação Passa para nós, sim? Claro Muito bom Devolva Minha documento e destitivo Por favor Isso? Esse grupo Muito perigoso Se avistar algo estranho Reporte imediatamente Claro, vou reportar sim Tá, querido? Deixa comigo Ani Loplatini Atravessando 14 dias 1º de janeiro Ani Loplatini Tá, tá, tá Certo O selo Ok, o selo está certo Go Próximo Iluminati fazendo A cabeça do... Ah, vai tomar no cu Cidade inválida Vai tomar no cu Passaporte, ô puta Passaporte, ô puta Problema é seu Sai Laranja Obrigado pelo Prime Tsuyamiku Obrigado pelo Sub Tsuyayamiku Tsurayamiku Não sei Alguma coisa assim Arstotzka 89 quilos 16 de agosto 47 Bem-vindo de volta Melhor país Você vê muitas pessoas, não? Estou procurando engenheiros Me façam um favor Dê meu cartão para qualquer engenheiro que encontrar Eu volto em alguns dias Pago 5 créditos por cada engenheiro que me telefona Hey, Paros Atravessando Fico só dois dias atravessando 31 de dezembro Feliz ano novo 48 Vai que ser o Izager O selo está certo Eu estou cismado com a cidade agora Está certo, né? O bristão é esse daqui, né? O bristão, está certo Cidades Caulo Ah, tem o nome das cidades Como? Nossa, só agora que eu me toquei no nome da cidade Porra, velho Perdiz Oito semanas Impressionante Por que dá valor à placa? Ah, o que tu quer? Tu vai me dar algum... De onde que ele é? Meu Deus Ah, está aqui É antes de Arstotzka Ele perdiz Cadê a porra do... Filho da puta Fez perder tempo Dominic Vladislav Está tudo certo aqui Visita Ele falou oito semanas, né? Ficou oito semanas Vim visitar O cara querendo Vim com papo filosófico Coloque placa melhor Essa aí não vale nada Vai tomar no cu Ó, atira nele aqui, ó Seis meses trabalho Os dados conferem? Ah, ok Achei que tinha dado algo errado Julho mata Mateu 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 o Julio Não, eu não matei o Julio Foi isso que eu falei Ok Ok Ali está Matou Está matou mesmo Por isso que eu li errado Mudei meu nome Mudei meu nome recentemente De matou Para Mateu Eu também faria a mesma coisa Está certo Os dados conferem Seja bem-vindo Agora ele não matou ninguém Vai embora Ele era engenheiro Eu esqueci de ver Não, ele era pesca, né? Sim, o selo estava certo Eu acho Parecia estranho Mas estava Tem emprego aqui Engenharia Estão contratando? Sim, amigão Benjamin Jair O selo certo Quanto que ele falou Que vai trabalhar? Caiu um mês Falou trabalho, né? Tem emprego aqui Um mês E Gol, amigão Não cause problemas Obrigado Benjamin Arrola Puta que pariu Obristão Skall Me muda para cá Imigrar Vitalícia Tudo certo 27 de janeiro de 84 Matias Matias Seiperagerve Seiperagerve Tudo certo Ok, vamos lá Bye bye Era só um scan Entendi Migis Obrigado pelo Prime Papers Venho trabalhar Minha Lepore FUN 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 Apartamento classe 7 disponível, aluguel 30, aquecimento 10, aprimoramento disponível, atalho para os livros de regra Bora, bora mudar Eu não tive culpa nisso aí não